Doutor Eduardo, minha perna, ela incha, na coxa fica vermelha, volta e meia. Eu tenho uns vasos aqui na região da coxa, tá, que volta e meia essa perna fica vermelha. Eu tomo uma medicação, um flebotônico, ela melhora. Pode ser problema de circulação? Pode ser problema de circulação. A medicação não cura, tá, essa circulação, tá, esse problema de circulação. O ideal disso aí é realizar a ecografia vascular com Doppler do trajeto safênico para avaliar se tem incompetência ou não de safena, se tem as varizes internas, tá, ok? Avaliando se tem problemas de safenas, parte-se para o tratamento com laser, tá, ok? Parte-se para o tratamento de varizes, tá? No nosso caso da clínica, a gente prioriza sempre o tratamento com laser, tá, ok? Fica a dica aí, tratamento de varizes, nos siga aqui, segue, doutor Eduardo Sabe, cirurgião vascular em Tubarão, Santa Catarina, segue a gente, tá, ok? Nós constantemente estaremos repassando informações sobre problemas de varizes em membros inferiores. Um grande abraço!